Um possível caso de reinfecção por coronavírus em Uruçanga está sendo analisado no estado. No fim do mês de agosto, um estudo da Universidade de Oxford apontou que a possibilidade é real, no entanto rara. Vamos ver aqui como está essa história de Uruçanga. Gabriela é técnica de enfermagem no interior de São Paulo. No início de maio, começou a apresentar sintomas da Covid-19. O teste PCR deu positivo e ela ficou afastada do trabalho para fazer o tratamento. Curada, retornou às atividades, mas 38 dias depois, voltou a ter sintomas. Um novo teste confirmou mais uma vez a presença do coronavírus no organismo. Quando eu coletei novamente e fui afastada, testei o resultado e veio positivo novamente. Os médicos que acompanharam o caso ainda não sabem explicar de fato o que aconteceu para a Gabriela ter sido reinfectada. A suspeita é de que o organismo dela não tenha gerado anticorpos suficientes para bloquear uma segunda infecção. Talvez especificamente contra esse vírus, o sistema imune dela não tenha reagido da melhor maneira possível no primeiro contato, porque no segundo ela já apresentou, então, a sorologia positiva. Por que ela não apresentou essa produção no primeiro contato? É uma pergunta para a qual nós não temos resposta. Dos mais de 23 milhões de pessoas infectadas no mundo, há, até o momento, quatro casos confirmados de reinfecção, registrados em Hong Kong, Bélgica, Holanda e Estados Unidos. Casos que se contam com as mãos de pessoas que se reinfectaram, certo? Apareceram já muitas que se reativaram, que nunca conseguiram eliminar o vírus. O sistema imunológico das pessoas nas quais o vírus se reativa de novo, ele é deficitário, ele não consegue acabar com o vírus. E aí o vírus aguarda um pouquinho e quando vê que não está sendo atacado suficientemente, ele acha um caminho de outra vez começar a provocar os sintomas e a doença se manifesta. No Brasil, há 23 casos de reinfecção da Covid-19 em investigação. Em Santa Catarina, há um caso possível, registrado em Uruçanga, no sul do estado. Uma profissional da área da saúde, de 44 anos, testou positivo duas vezes em uma diferença de 30 dias. Dr. Caleb, que acompanhou a paciente, explica que não há como confirmar se trata-se mesmo de uma nova contaminação, pois para isso seria preciso uma análise do DNA. A gente tem que ter toda a avaliação laboratorial do vírus para entender se é um novo vírus ou se a pessoa reativou o vírus dentro dela. Ele explica ainda que na primeira vez ela teve sintomas leves e na segunda sintomas mais fortes. Como profissional de saúde, continuou se expondo ao vírus, mas talvez o organismo dela não desenvolveu anticorpos suficientes para a proteção. Se a pessoa continua se expondo, se expondo, se expondo, ela vai acumulando carga viral e aí ela pode ter uma infecção mais grave do que outras pessoas que têm uma exposição mais baixa. Para o organismo ficar protegido contra o vírus, seria importante o corpo criar uma memória imunológica, o que só seria possível com uma vacina. Essa memória imunológica é a base das vacinas. A vacina é formulada para apresentar exatamente aqueles pedaços do coronavírus que vão proteger posteriormente. Enquanto isso, ninguém está livre de ser vítima do coronavírus, nem mesmo aqueles que já foram contaminados. Por isso, o jeito é continuar a proteção, com todos os cuidados de higiene e distanciamento. A necessidade é de que todos, indistintamente, já infectados ou não, utilizem as medidas individuais de proteção. Acho que essa é uma recomendação importantíssima a ser passada para a população.